A equipe de transição da atual gestão com a equipe de transição da futura gestão municipal chegaram ao consenso de que era necessário criar mais quatro secretarias para dar mais agilidade e eficiência no atendimento à população de Goiânia. A secretaria de esporte saiu da educação, a secretaria de desenvolvimento saiu da secretaria da CDTEC. Legenda por Sônia Ruberti